Música Bancada junto preocupa, tamba laboratório teste a IHA importado, IHA Timor-Leste, la IHA. Ligou-se declaração política e parlamento nacional terça-nese, se que Bancada junto Antonio Verdial preocupa, tamba agora Timor-Leste, se dá o que a laboratorio, que já o teste, sampel, IHA importado, IHA, molokfa, na comunidade, ato consumo. Também, Antonio, su governo, liu-liu, Ministerio Agricultura, Pecuaria, no Floresta, ato hari laboratório IHA, IHA Rai Laran, que já o teste, IHA, IHA, no nebel, garante, IHA saudável, IHA. Bancada junto observa, kata kita nirai, se dá o que a laboratorio, o teste IHA, no nebel, IHA importa o se rai liuro. Assunto, ida né, perigo tebes, tamba, se for implicação para as sociedades, realmente para a população e a saúde. O razão, ida né, haremos uma alocação, o ZE, nebe bot, batina fiscal, tutu irmão, o sub-Ministério da Agricultura, no Pescas, hari, laboratório nacional, o teste, sampelos e produtos, no líquido, o tunebe, mactama maio de rai liuro, no mos, nebe, maguita, produsia rai laran. E abibam, IHA, 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 na comunidade, consuma, IHA, na importação, barac, nebe, produtos, e fábrica, nebe, contaminação, o químico, no conserva e a zileira. IHA, IHA, se for implicação, ba, é mania saúde, tamba, IHA, na essa parte essencial, ba, itania mori, tamba, ne, ma, goberno, tem, ho, seriedade, ta, o matam, pa, problema, IHA, 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 ne, ita, o tu acompanha, ela, durante, ne, timuruan, barac, ma, mate, rotina, nebe, sei, produtivo, tebez. Are, ba, sitoção, irak, ne, bangada, kuntu, husu, ba, goberno. Precisa, ha, lo, estudo, kare, ke, mamate, no, aihang, químico, quantau, goberno, ha, lo, politiki, i, da, odari, laboratório nacional, ba, aihang, no, líquido, atu, ne, aihang, no, líquido, rotu, nebe, ita, importa, tamamai, ita, ni, rai, ten, galo, teste, banyak sampel, antes, ita, autoriza, olivera, hatama, ma, ita, rai, guandu, deteta, kimika, maka, husu, atu, goberno, ha, para. Bangkada, kun, to, observa, timuruan, barac, agora, etam, morzo, we, wein, anezan, kolesterol, tensão, kanker, tumor. Buat, hirak, ne, ma, ihusu, ha, hang, importasau, tambah, aihang, maka, determina, emania, seude, no, emania, moris. Vice-Ministro Asunto Parlementar Adairi Tugu, hati-hati, perkepasang Bangkada Kuntunian, konabal laboratori, sehatu, oba minister relevante, podiforesposta. Posisiang gubernian, obel hatu, katak, deklarsan politik, kami seinviya, hodinu, nilinya, ministri asirat, iar lasang, deklarsan politik, serne, bele, toma, notas, idlu, harai, hitrenu, serbisu, serne, inania, atuadia, ba, asunto, sernevek, distinze, opta, serfoti, moz, bankada, serfoti, enome, bankada. Konabal menos laboratori, sim, iho, sominto, 20, 24, niniam, ministero, serre, nono, goberno, harai, atensau, elaba, posibilidade, ite, elaborator nacional, para resolver asunto, serra, conaba, qualidade, importasa, produt, importasa, serra. es, por un tanto, questão técnica, eu, a gente enviaba, ministerio, relevante, para ver, for resposta, en el san, ministerio, obrúr, pública, ministerio, saudi, o sel, que tam, agra, cultura, para ver, a, for resposta, técnico, o somento, concreta, o plano, concreta, mas, senyor, juputari, sir. Dadaune, Timor-Leste, elaboratorio, idai, hetibar, municipi, leikisa, o dihaloteste, ba, aihansira, maibela funcional, tambahala, ekipamento, no, durantene, baingira, atuhaloteste, ba, sampel, aihansroma, sempleharuka, ba, nasamu, vizinho, ane san, australia, no, kupang, nusa, tenggara timur, Agustinu da Costa, rohimadia, Zemen.